Quarta sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita às senhoras e aos senhores deputados que a subscrivam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica aos senhores deputados que foram prorrogados até o dia 27 de novembro de 2018 os prazos para o recebimento de emendas aos projetos de lei nº 5.404-2018, que altera a lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2019. 5.405-2018, que dispõe sobre a revisão do Plano de Ação Governamental PPAG 2016-2019, para o exercício de 2019. E 5.406-2018, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2019, enviadas por via eletrônica. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.392-2018, do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado, em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. A presidência avoca para si a relatoria e passa a emitir o seu parecer. Parecer para turno único do projeto de lei nº 5.392-2018, de autoria do governador do Estado, encaminhado a essa casa por meio da mensagem nº 393-2018, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. publicado no Diário Legislativo de 13 de setembro de 2018, a proposição foi distribuída a esta comissão para dela receber parecer, nos termos do artigo 160 da Constituição do Estado e do artigo 204 do Regimento Interno, em obediência ao rito regimental previsto no parágrafo 2 do artigo 204 do Regimento Interno, foi concedido o prazo de 20 dias para o recebimento de emendas ao projeto, que não foram apresentadas nesse período. De acordo com o autor do projeto, a lei nº 22.943, de 12 de janeiro de 2018, que estima as receitas e fixas despesas ao orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimentos das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2018, não contém dispositivo que autorize o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento deste órgão, medida que só se torna viável mediante proposta legislativa que, ora, se cumpre. Lembramos que a Constituição da República estabelece nos incisos 5º e 7º do artigo 167 a vedação de abertura de crédito suplementar e de transposição, remanejamento ou transferência de recursos sem prévia autorização legislativa. Por sua vez, a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatue normas gerais de direito financeiro, determina que os créditos suplementares se destinam ao reforço de dotação orçamentária insuficientemente prevista na Lei do Orçamento. Dispõe ainda a referida norma, em seu artigo 42, que os créditos serão autorizados por lei e abertos por decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para custear a despesa e será precedida de exposição justificada, situação em que podem ser utilizados, entre outros, os recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação. Assim, o projeto em tela atende aos requisitos legais, que disciplina a matéria, razão pela qual consideramos que não há óbice a sua aprovação por essa casa. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 5.392, barra 2018, em turno único na forma regimental. Esse é o parecer ao projeto de lei nº 5.392, barra 2018. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Presidente. Com a palavra o deputado Felipe Tchê. Eu gostaria de justificar meu voto favorável a essa abertura de créditos pessoal da Defensoria Pública de Minas Gerais, que faz um bom trabalho. Os defensores são pessoas que ajudam as pessoas que precisam de advogado, que precisam ter os seus direitos, a sua cidadania respeitada. Fica meu voto favorável à Defensoria Pública e aos defensores do Estado de Minas Gerais, que é, com esse crédito especial, eu vim aqui com questão de dar coro nessa grande comissão para que nós pudéssemos, sem dúvida, fazer a Defensoria funcionar, mantendo os seus serviços importantes em Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Felipe Tchê. Essa presidência passa a terceira fase do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Indaga, senhores deputados, se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo nenhuma matéria e cumprida a finalidade da reunião, nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da Ata e encerra os trabalhos.